Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metades, a rosa e o beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metades, a rosa e o beija-flor É um encontro de metades, a rosa e o beija-flor É um encontro de metades, a rosa e o beija-flor Com você por meu lado, não há lugar que podemos ir É o começo de algo bonito Vamos ficar em pé e dar uma salva de palmas para o casal Marido e mulher 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 Amém.